Olá, vou mostrar aqui como é que vem a MIUI Global Estável que você ficou na dúvida em relação às versões antigas da MIUI que vinham com vários aplicativos em chinês que não serviam para nada e não podiam ser deletados teclado em chinês, menu em chinês nada disso acontece mais na MIUI Estável e na MIUI feita para um aparelho da Xiaomi mesmo você está vendo aqui que ele vem bem puro ele vem basicamente com isso aqui aplicativo de clima, galeria, configurações, temas aplicativos Google já vem com a Play Store, você não precisa instalar as ferramentas que a Xiaomi coloca são úteis não tem nada aqui de necessário agenda, arquivos, anotações, música tanto a agenda quanto as anotações são sincronizadas com a conta da MI então você pode formatar o aparelho que você não vai perder o que você marcou na agenda e nem nas anotações toolkit do SIM, que é aquele da sua operadora e o MI Remote para você sincronizar com controle remoto de televisão, Sky e por aí vai eu criei essa pasta aqui social com todos os meus aplicativos só para não poluir a tela aqui para você ter uma ideia de como vem limpa aqui também não tem nada em chinês mensagens também normalmente teclado vem o teclado do Google e o teclado Swift Key você escolhe na hora da instalação o navegador deles é rápido e funciona bem você pode usar o da Google, claro, mas esse aqui funciona muito bem o sistema de abas dele, favoritos e tudo mais o menu aqui também é simples todo em português a mão vem todo em português o que mais? o menu que você falou que tinha coisas em chinês não tem nada em chinês aqui todo em português também nenhuma parte aqui tem coisas em inglês inclusive a tradução foi feita na ROM inteira e você vai receber sim as atualizações via OTA assim que saírem para global estável que é a que eu recomendo que você coloque no aparelho assim que ele chegar beleza? menu de notificações você pode modificar tanto nesse padrão aqui que é TouchWiz e já é bem completo você pode ver aqui desculpe tem muitas opções o clima que você abre modifica a cidade ele também é bem completo eu coloquei uma cidade aqui que não é onde eu moro só para você ter uma ideia atualiza também sozinho relógio já vai direto para o alarme a calculadora você já deve ter visto que ela é mais completa que a padrão não é só isso aqui tem outras funções que normalmente a gente usa o Google para conseguir aqui já vem por padrão menu de alternância entre aplicativos nesse padrão aqui no X você fecha tudo esse aqui de segurança você poderia perguntar o que é na verdade é como se fosse um CC um CC um CC cleaner que ele de vez em quando avisa você está com muito lixo no seu histórico de navegador está com muito arquivo aí sobrando quer fazer a limpeza enfim é útil não é uma coisa que você precisa deletar então não tem nada aqui na MIUI global estável que você depois pense ah eu quero tirar isso aqui e não vou conseguir na verdade está tudo aqui que você precisa e depois você vai instalando os seus aplicativos eu não tenho o costume de criar essas pastas aqui não vou virar aqui a tela que você vai ver que não tem nada aqui eu prefiro realmente tudo na tela inicial eu só coloquei aqui para você ter uma ideia de como vem limpo ok é isso e você ah eu vou fazer uma coisa aqui a mais eu vou abrir aplicativos aqui aleatórios para você ver como a MIUI é rápida gravador e-mail aplicativos nativos vou abrir aqui aplicativos não nativos whatsapp feedly está iniciando pela primeira vez aqui o aplicativo agora você vê que todos eu estou iniciando pela primeira vez porque eu instalei o root na minha na minha rom estou abrindo todos aqui claro que a primeira vez que eu estou abrindo um aplicativo ele nunca vai abrir da mesma forma porque ele abre na página de configuração o instagram já tinha feito isso eu estou com o root aqui como você pode ver mas o aplicativo o celular é bem rápido na MIUI e pode usar sem preocupação com a questão da memória você vê que eu não estou me preocupando em fechar qualquer aplicativo ele está abrindo numa boa vou abrir o uber aqui por aí vai estão todos os aplicativos aqui e eu vou fechando jogando para cima ou apertando o X lá embaixo eu saio fechando todos alternância por aqui beleza o celular muito bom muito muito bom mesmo você só vai usar um diferente nele se você quiser não sei pensar em um android stock algo assim mais rápido que isso aqui mas realmente eu não senti necessidade de trocar essa ROM aqui por velocidade se eu achasse que o visual não me agradasse eu só mudaria o launcher mesmo porque na MIUI já é bem rápido é isso